Os constantes assaltos mudou o comportamento das famílias do Mocambinho. Antes, a dona de casa e agora aposentada, Nair Silva, ficava mais tempo sentada numa cadeira na calçada. Mas com o aumento da violência, fica durante pouco tempo. Ela confirma que ao ficar internada no hospital, ficou sabendo que em frente à residência dela, aconteceu um assalto. Sei que me levaram para o hospital, lá me internaram, eu passei. Faltou um dia para dois meses. Neste dia, que aconteceu tanta coisa aqui, de roubo. Internada, aconteceram roubos aqui, assaltos. Em frente à sua casa? Em frente à minha casa. A professora, que está ao lado da aposentada, relata o sentimento dos moradores. A gente não pode sair para fazer uma caminhada, não vai ser cegada, a gente não pode andar com nada. Se tiver que levar algum dinheiro, tem que ser escondido dentro das roupas, das calças, não é dentro do bolso mais, como antigamente. Mudou foi tudo, completamente. Esta senhora conversou com a nossa equipe e prefere não ser identificada com medo de represália. E concede entrevista atrás desse portão. E também, essa primeira casa foi assaltada, eu ainda não fui, né, graças. Mas a gente tem medo, né, não deixa de ter, né, que agora com as motos, né, as motoqueiras, é muito fácil. Os depoimentos não param. Hoje, uma mulher não sai de casa sem ser assaltada, uma criança com celular é uma vítima. Agora pela manhã, uma nossa vizinha aqui foi trabalhar, ela é professora, e no percurso da casa dela para parar de ônibus, ela foi assaltada. Veja este vídeo de um circuito interno. Aconteceu no dia 21 deste mês, no último sábado, no Mocambinho 1. A vítima é uma mulher que percebeu que seria assaltada. Ela correu e foi perseguida, mas na frente ela conseguiu passar para o outro lado da rua. E os homens desistiram da ação. Nove e meia da manhã, Mocambinho 1, zona norte de Teresina. Esse é o cenário perfeito escolhido pelas duplas de assaltantes. Eles usam sempre motos para facilitar a ação criminosa. Vários desses moradores já foram assaltados aqui nesta área. No bairro existia o nono batalhão. Agora conta apenas com este ponto de apoio, em frente à Praça da Telemar. A população reclama muito, né, que deveria funcionar alguma coisa aqui no nono batalhão. A nossa equipe chega ao nono distrito e descobre que em janeiro deste ano foram contabilizadas 107 vítimas, ou seja, foram registrados 107 boletins de ocorrências. Em fevereiro, 60 pessoas já foram vítimas e procuraram a delegacia. Qual é o horário que eles atacam mais, segundo os boletins que você tem aqui em mãos? Pela madrugada. As pessoas se deslocando para o trabalho, que é a hora que a gente pensa que os bandidos estão dormindo, eles estão agindo. E também depois do meio-dia. Aquelas 12 até 2 horas, 3 horas? 3 horas da tarde, são os horários de pique para eles. E cedinho? E cedo. É os horários que eles mais atacam. Gente como a empregada doméstica de iniciais MAS. Ela sofreu dois assaltos, um em dezembro do ano passado. E o mais recente, hoje, às 5h30 da manhã. Ela se encontra em frente ao escrivão Raimundo Moraes, a balada. Não foi ao trabalho, porque não tem condições psicológicas. Eu ia indo para o serviço, para o ponto de olho. E eles me abordaram bem na esquina. Deu tempo de eu ir para frente e nem para trás. Nós esmagávamos um da pé. A pé mesmo? E eles meteram a mão na cintura, como se fosse puxar a arma ou alguma coisa. E eu joguei a minha bolsa. E eles pegaram a bolsa, fizeram assim, amassaram a bolsa. Isso aqui não tem celular, eu quero o celular. Eu disse, meu celular estava aqui. Aí eu disse, não tem celular, isso tem celular sim. Ele bateu em cima de mim e eu joguei o celular. Ele agrediu? Não me agrediu, porque eu joguei o celular. Ele já tinha vindo em cima de mim, ele queria o celular, qualquer coisa.